Música E sejam bem-vindos a mais uma Cozinha Divertida da Maga, meus amores. Eu já estou adorando os comentários de vocês. Vou até ler um aqui agora. Olha pra cá. Oi, boa tarde. O nome do teu programa deveria ser Maga de Ruim. Porque tu come com sua peste e não engorda. Eu estou morrendo de rir com a minha mãe dizendo, ela come tanto. Pois é, meus amores. Estejam prontos para me ver comendo muito mais uma vez. E dessa vez o tema é Macaca Cheira. E a gente já vai começar fazendo uma viagem. E não tem como falar de Maca Cheira sem mostrar a fonte, minha gente. Então eu vim aqui para mostrar como colher uma Maca Cheira e como saber se ela é boa ou não. E de quebra, ainda encontrei uma figura, o seu Jair. E a gente vai conhecer agora. E agora eu vou apresentar a vocês a estrela desse programa de hoje, Jair da Maca Cheira. O rei da Maca Cheira de Caruaru e de todo o território nacional. Chique, sexy. Estou aqui do lado da Marraga e eu gosto de cantar Junto Bieber. Junto Bieber? Junto Bieber. Como é que canta? Eita, rapaz. Arrasasse, vice. Aí tu vem de Maca Cheira há quanto tempo já? Eu acho que já está entrando para 20 anos que eu venho de Maca Cheira. E venho pegar sempre aqui em Boa Nova. Há 20 anos? Para levar para Caruaru. Menino. E lá eu distribuo nas quitandas, nos hot flutes. E também vendo ela no carro de mão. Agora eu quero saber por que você está tão famoso. É o jeito de gritar Maca Cheira no meio da rua, né? É quando eu começo, né? Como é? Maca Cheira! O mundo de garantia melhor Maca Cheira do planeta Terra, de todo o território nacional. Vendido em Caruaru e famosa, de todo o Brasil. Mas, rapaz, até me arrepiei, menino. Eu não sei se é porque eu estou me mijando. O senhor arrasa, viu? Menino, então é assim que vende Maca Cheira. Tem que botar para todo mundo ouvir. Tem que gritar, gritar. Os outros invejam a minha pessoa. E é? Muita gente tem inveja da minha vida, da minha história e do meu sucesso. Como o melhor vendedor de Maca Cheira do mundo. Do planeta Terra. Pô, eu quero saber se você é bom mesmo. Você vai ter que me ensinar a colher Maca Cheira. Vamos nessa. Pode ser? Nós começamos agora. Ah, pô, bora. Vamos lá. Como é? Puxa, é? Menino. Olha a lápada da Maca Cheira, rapaz. Misericórdia. A melhor Maca Cheira do planeta Terra. A Maca Cheira do Jair. Menina, a Maca Cheira do Jair. Garantia de um ano. Por que tem garantia? Como é que devolve? A garantia é porque essas terras aqui eram diferentes das outras. As outras terras, a gente arranca a Maca Cheira com um negócio de um ano, oito meses. Já não presta mais. Aqui, essa dá com um ano e seis meses. Ih, é, menina. Vira papa, derrete. Derrete, bem gostosa. Bem gostosa. A melhor Maca Cheira até hoje que eu vendo em Caruaru é essa aqui. Vamos, vamos. Agora você vai arrancar a sua, pá. É o quê? É só puxar, né? Só puxar. Agora puxa com força. Puxa. Ah, rapaz. Não. Força. Balance, balance. Balançando. Meu Deus do céu. Não é difícil, minha filha. Não é fácil, não. Olha, olha. Entendeu? Ah! Vai, manga. Não. Que horror. Olha aqui, meu amor. Como é que se acha? Olha a Maca Cheira dela aqui, ó. Então agora vamos vender. Vamos vender. A gente vai sair daqui para Caruaru para vender esse produto. Cuidado. Pera aí que esse pé aqui eu vou levar para casa. Não. Vou pegar. Vou levar para casa essa aqui. Segura a maga. Segura a maga. Gente, olha. Vem mesmo a maga roubando a Maca Cheira. Ah, não me garantei a melhor Maca Cheira do mundo. Olha, já está chegando gente. Opa, senhor. Tudo bom? Maca Cheirinha. 2 quilos. 3 quilos. Muito bem. Vamos embora, menino. Já vai chegando gente. 3 quilos de Maca Cheira. Jair, quantas Maca Cheiras? Quantos quilos tu vende mais ou menos por dia aqui? Que eu já vi que é um sucesso. É 150 quilos. 200 quilos. Ela cozinha na água fria. Ei, deve ser bom. Cozinha na água fria. Vai querer quanto? Quanto quilos, cidadão? Quanto, 3. 3 quilos. Menino, assim vai rapidinho, homem. Vamos embora, seu Jair, que agora quem vai carregar sou eu. Bora, bora, bora. E minha gente, enquanto eu estou aqui ajudando seu Jair a vender Maca Cheira, a gente vai conhecer várias pessoas com criatividade que usam Maca Cheira de manhã, de tarde, de noite, em qualquer comida. E é isso que a gente vai ver agora. Mas primeiro a gente vai conhecer a Maca Cheira tradicional de Olinda. Vamos com a maga. Maca Cheira! Maca Cheira! Estamos aqui em Olinda, na ladeira da Misericórdia. E agora vamos num lugar que eu venho desde que era pequenininha, na tradicional Maca Cheira, que faz o maior sucesso aqui em Olinda. Por que faz tanto sucesso? Você vai conhecer agora a maga. E eu estou com a Heraldo aqui, minha gente. Tudo bom, Heraldo? Tudo bom. E agora eu já invadi aqui a cozinha dele. Eu quero saber qual é o segredo dessa Maca Cheira daqui. Por quê? Maca Cheira, querendo ou não, todo mundo tem. Todo mundo tem, é verdade. Pode comprar em qualquer lugar, pode fazer. Bota na água, bota sal, tem a Maca Cheira. Tem a Maca Cheira, é. Chega a dar uma agonia quando a rainha entra assim. Você tira a pele dela, que é aquela pelezinha marrom. Certo. Ela bate fora. Aí a casca, ela está um rosa para branco. Aquele rosa bem clarinho. Se tiver um rosa mais para escuro. Mais para escuro, não é muito legal não. E tu pode me dar pelo menos um resumo de como é esse prato. Como é que vocês fazem a carne só, se escolhe, se bota a carne só no leite. Tem gente que bota, o que é que tem que fazer para ficar a Maca Cheira tão saborosa quanto a de vocês, que não tem, nunca vi uma delícia dessa em outro canto. Vocês cortam a carne bem? A carne que corta a carne é, pateada, frita ela no óleo. Só no óleo? Só no óleo. Depois que você fritou, você coloca a Maca Cheira no prato, coloca a manteiga de garrafa, queijo parmesão ralado em cima da Maca Cheira, coloca a carne de sol em cima da Maca Cheira, frita o queijo e coloca o queijo frito em cima da carne. Aí é servido para os clientes. Tá vindo! Misericórdia, homem! É para cinco pessoas isso aqui, é? Para cinco pessoas. Cinco pessoas que estavam amarradas desde o começo da pandemia sem comer, porque, pelo amor de Deus, minha gente, eu vou comer para meia pessoa, viu? Porque o povo diz que eu como muito, mas isso é tudo calúnia. Deixa eu pegar um queijinho, vou pegar aqui um pouquinho de cada. Deve ser bem salgadinho, porém. Meu Deus, que delícia! Minha gente, isso aqui lembra a minha infância, é muito gostoso. Eu lembro aqui meus pais, meus irmãos, tudo correndo aqui, pirraia. E uma comida dessa deliciosa. Tá um pedacinho de... Essa carne tá com a cara. Peraí que eu vou provar um pedacinho agora. Bem passadinha, que foi como eu pedi, mas vocês podem pedir do jeito que quiserem. Bem molinha, minha gente. Deliciosa. E agora, minha gente, eu vou comer os três juntos, porque é a melhor parte. Uma mistura deliciosa. Não fica igual a macaxeira que a gente faz em casa. Carne também bem salgadinha ao ponto. O queijo bem tostadinho. Olha que delícia. E agora, claro, que eu vou continuar comendo. E daqui, a gente vai pra uma pizza de macaxeira. Já ouviu se falar? Pois é, a gente vai pra lá. Mas claro, deixa eu comer. E estamos em Parativi, Paulista. E eu vim conhecer a pizza de macaxeira. E também o torresmo de macaxeira. Vamos ver? Vem, Gamaga. E eu já tô aqui com Dona Bejum. Tudo bom? Tudo bom. Boa tarde, Gamaga. Vamos-se embora, mulher, que eu vim conhecer a famosa pizza de macaxeira daqui. Eu quero saber os segredos, quero saber como é a massa, quero saber o que é que vai no recheio. Eu quero saber tudo e vou comer também. Hoje você vai botar a mão na massa e você vai fazer. Primeiro você vai amassar. Amassa aí. Já tá metade aqui. É, é, é. Bota de força, muita força, viu? Ô, mulher, eu já tô botando, né? Porque não parece. O negócio é difícil mesmo, rapaz. É difícil, é, você tá toda jeitosa, mas você tem um jeito, tá ótimo. Pronto, vamos botar uma manteiguinha pra melhorar, né? Pronto. Aí você vai, amasse mais. Com a coisa mesmo. É, vai amassando. Agora eu vou botar esse ingrediente aqui, tá? O ovo. Aí eu faço o quê? Vai amassando. Amassa o ovo. É, vai. Vou botar o salzinho, tá? Nela, um salzinho. Não precisa muito, porque a macaxeira, geralmente, a gente já cozinha com sal. Tá. Aí você vai botar um pouquinho também. Isso aqui é opcional de queijo ralado. Bote. Muito. Bote. Aí vai amassando. Amasse porque você vai ter que fazer uma massa bem homogênea. Quem foi que teve essa ideia, hein? Essa ideia já veio, como eu lhe disse, a gente veio da feira, né? Sim. Aí a gente tinha uma vontade de comer uma coisa sem o trigo, que era justamente a pizza sem o trigo. Aí foi na hora que eu e ele, a gente testou várias vezes. Bota no forno, faz assim, faz assada. Aí foi quando a gente conseguiu fazer a pizza de uma cascheira sem trigo. Essa massa a gente vai ter que levar para a chapa, certo? Para a gente poder assar, né? Aí já vai ser um seu beiju. E aí a gente vai assar. E depois que a gente assar, um lado e outro, a gente vai levar para o freezer e só usa no outro dia. Ah, pois. Vamos embora a chapa. Vamos lá. E agora é com você, dono beiju. Vamos simbora, Maga. Vamos simbora. Já está botando a manteiguinha, é? Para ela não agarrar na chapa. Certo. Uma manteigazinha da boa para dar um gostinho melhor na pizza. Já joga assim, é? Pode jogar aqui. Ai, meu Deus. Bota mais outro pedacinho. Um pouquinho mais. É. Mais? Bota mais um pouco. Tá bom. Aí está bom. Vai espalhando, né? Vai espalhando. Vou te ajudar aqui. Me ajuda, por favor, Deus. Para a tua pizza sair top. Ei não, viu? Está despedaçando. Bota mais coisa aqui. Não. Ela vai chegar no ponto, já já. Aí deixa aí fritando também. Deixa ela na faixa de uns 4, 5 minutos. Quando eu venho aqui que eu descolo ela, já tem uma base mais ou menos do tempo, entendeu? Depois eu viro ela, passar esse lado de cá. Beleza. Porque aí ela fica mais bem assadinha, fica meio que crocantezinha. Então eu vou fazer o seguinte. Dona Biju já está com a massa pronta ali. Eu vou rechear e eu volto para a gente terminar. Ok. Combinado? Combinado. Vamos embora. Cheguei, seu Biju. Olha lá. Olha agora, Marga. Que deve ser o que você viu? Delícia. Foi. Vamos embora. Aí agora aqui, deixa ela dar uma aquecida bem. Aquela que vai derreter o queijo por ela mesmo. Aí daí eu venho com o maçareto para dar o top final. Mariana linda. Ah, obrigada. Até torresmo de macaxeira, menina. Meu Deus do céu. Aí o povo quer o quê? Quando eu não coma, eu já vou começar provando aqui, ó. Torresmo de macaxeira. Como é que faz isso? Que delícia, minha gente. Bem molinho. Minha gente, isso é muito, muito gostoso. Ó, não sei se vocês conseguem ver o quanto é gostoso, mas é bem crocantezinho e mole ao mesmo tempo. E aí, olha assim na boca, ó. Entenderam, pai? Isso derrete todinho. Agora vamos para a macaxeira? Lindíssima. E pelo visto, tá deliciosa também, minha gente. Minha gente, olha isso. Tá lindo, cheiroso. E agora eu vou ver se tá gostoso. Eu tô impressionada de como a macaxeira se transformou na massa de uma pizza que tá deliciosa. E a melhor parte, você come sem pena de ser feliz, porque é macaxeira. É forte. Com queijo, com orégano, com camarão. Meu Deus do céu. Não tinha como ficar ruim, né? Sim, Mara. Não se empolgue não, viu? Que tem que dar espaço pro Biju, viu? Minha gente. É o carro chefe da gente. É o carro chefe da gente. É o dono da Biju, né? Isso, o carro chefe da gente. Minha gente, Biju é o carro chefe daqui. Claro que eu vou provar. Vamos então cortar o Biju. Ó. Carro chefe da casa, viu, minha gente? Isso aqui tem tradição. Vamos provar. Ai, minha gente, já tô sentindo cheio. De queijo coalho. Cheiro de tapioca. Ai, eu amo. Ai, meu Deus, obrigada pelo meu trabalho. Ô, Glória. Minha gente, beijo delicioso. Bem boninho. Minha gente, tudo delicioso. Tanto sozinho quanto os três misturados. E o incrível é que no Biju também tem macaxeira. Tá tudo uma delícia. Tudo forte. Sei que vocês estão vendo. Que eu comi comidas fortes hoje. Maravilhosa. Deliciosa também. E agora, minha gente, a gente vai conhecer calguinho de macaxeira. Já pensasse ou eu comece a pensar, viu, que o povo tá inventando de tudo. Enquanto eu vou pra lá, eu fico aqui. Tô no mercado da Boa Vista e vim conhecer o caldinho de macaxeira. Eita, vem com a Maga. Eu já tô aqui com Laura, minha gente. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, Maga. Laurinha, que ideia foi essa de criar um caldinho de macaxeira, mulher? Sim, macaxeira não é a raiz do Nordeste? E dá pra fazer tudo. Dá pra fazer muita coisa. E por que caldinho? Porque caldinho é o sobrenome do pernambucano. Justo. Não é? O pernambucano adora caldinho. Vai na praia tomar caldinho. Vai no bar tomar caldinho. Faz caldinho em casa. Por que não de macaxeira? Por que não de macaxeira? É um pouco de água pra gente bater a macaxeira. É imprescindível que ela fique bem batida. Pra ficar um caldinho tem que tá bem batida, né? Tem. Não pode ficar pedaço, porque dá uma consistência melhor quando ela fica bem homogênea, sabe? Bem. Aí a gente coloca, coloca lá um pouquinho de água. Eu vou fazer aqui uma quantidade que vai dar uns 3, 4 caldinhos, tá? Beleza. A gente deixa ele bem consistente. O caldinho desse já enche um bússamo, não enche não? Oxi, é bom e é forte, né? É, rapaz. Nesse caldinho a gente coloca também um pouquinho de queijo coalho, né? Que ele vai dar uma consistência boa nele. Vai dar uma cremosidade. Um sabor, uma cremosidade. Que também é um queijo que a gente só encontra aqui nesse Pernambuco, não é? É, menina. É delicioso. Nesse queijo coalho. A macaxeira já tá temperada. Certo. Aí a gente já coloca um pouquinho de noz moscada. Olha, olha o segredinho. Olha pra aqui, minha gente. Olha o frito com o quê? Tem uma aguinha aqui. A gente tem azeite. Azeite, é? Azeite, é. Pronto. A gente frita o alho no azeite. Aí vou... Não, não. A gente coloca pra esses caldinhos é um pouquinho menos. Misturadinho assim, tá vendo? Senão ele fica muito forte. Menina, colherzinha só. Isso. Daqui a gente já vai... Opa! Creme de leite. Ó, é a creme. Esse é imprescindível. Esse aqui vai dar a real... É, a cremosidade, né? A cremosidade, né? Menino. Fica bom o negócio. Tá bom já aqui, viu? Batendo. Já foi? Bota na panela e esquentar e já tá bom. Ah, ainda vai pra panela. Vai pra panela. Mostra uma cheiradinha. Claro, olha o cheiro bom. Meu Deus. Não é? É, tá uma delícia aí. Fica maravilhoso. Tá maravilhoso. A gente tá muito cheiroso. Vamos pra panela, pelo amor de Deus. Tá com medo. Olha a panela. Olha a panela. Olha a panela. Ó, truimos todos os temperos. Agora a gente vai direto na panela. Não bota nada, nenhuma manteiga. Agora não, nada mais. É só isso daqui que vai. Tá? Vai dar uma mexidinha. Vocês não imaginam quanto que isso tá cheirando. Olha. Logo que ele levantar a fervura, ele já fica pronto o caldinho pra gente tomar. Então, enquanto ainda ferve aí mais um pouquinho, eu já vou me arrumando ali no mercado da Boa Vista aqui pra chegar com o caldinho. Pode ser? Pode. Vai lá que eu vou lhe servir, porque esse negócio é muito bom. Maravilhoso. Ixi, Mário. Demore não, viu, Laura? Pelo amor de Deus. Deixa comigo. Oxente, rapaz. É dois, é? É dois, é? Mas menino foi bom. Vamos conversar com um, né? Eita, minha gente, olha que coisa mais linda a apresentação. Tá tão cheiroso isso aqui. Que vocês não têm... Nossa, agora tá quente, viu? Vamos dar uma assopradinha aqui. Eu não sei se é chique, assoprar ou não, mas eu vou assoprar. Olha a consistência, bem grossinho. Cremoso. Muito cheiroso, muito cheiroso. Delícia. Minha gente, isso tá muito... Tá parecendo uma sopinha, minha gente. Eu sei que vocês estão me conhecendo agora desse lado de comida, mas eu amo sopa. Eu sou louca por sopa. E esse caldinho tá parecendo aquela sopinha de macaxeira. Ai, Jesus. Delícia. Eu vou me acabar aqui hoje. Hum! Minha gente, não tem como esse caldinho de macaxeira não levar o selo que vocês já conhecem. Impression Maga. Vou comendo aqui. Enquanto isso, a gente vai visitar outros lugares. Estamos em Porto de Galinha. e viemos conhecer o camarão empanado na macaxeira e também o amostradinho. Vamos conhecer, hein, Camaga? Tô aqui com o Juju, tudo bom, Juju? Tudo bom, Juju? Ó, Juju, tu vai ensinar a gente a fazer camarão empanado com mandioca, é? Exatamente. Vamos começar o comendo. Vamos sim. Ó, farinha. Farinha de trigo. Vai deixar bem melecadinho. Bem melecadinho. Passa na mandioca. Dá uma apertadinha pra fixar a macaxeira. Pra não escapar, né, quando tu fritar. Aí esses fiapinhos da mandioca é que vai dar crocância. É que dá toda a crocância dela. Vai ficar bem crocantezinha, né? Bem crocante. E já tá todo temperadinho, fica bem saboroso. Fica com gosto também da mandioca ou não? Fica só crocante? É porque a mandioca frita, eu acho que com camarão, ela vai ficar quase imperceptível. Entendi, é mais a crocância. Mas é mais a crocância. Tem uma substânciazinha lá, né? Claro, tem que ter, né? Uma macaxeirazinha, a gente quer pernambucano, meu filho, até com camarão agora. Mas é uma maravilha. Muito diferente, viu? E eu acho que fica lindo, né? Fica super frito. Bem douradinho. Ai, meu Deus do céu, eu tô passando bem. Com uma cervejinha. Uma cervejinha. Olha, eu nem falei, ela ficou mal, tá vendo? Ela nem pensando nisso, mas agora deu gatinho. Pronto. Aí agora o que, foi? Agora leva pra fritura. Leva pra fritura, então mais nada? Mais nada, só fritura. Ah, foi pronto. Vamos embora, mostrar que agora é hora que o povo fica com água na boca. Me desculpem, pessoas, mas a gente vai fritar. Vamos embora. Pois vai. Vai que eu tô doida pra ver isso. Pra ver no que vai dar. Ó, cheirinho é bom, né? Ai, meu Deus do céu. Enquanto meu camarão termina de fritar com o Juju, já vim atrás de Bruno. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Bruno, você vai mostrar pra mim como é que faz o amostradinho. O que danado é isso? Ele é tão amostrado que é bom, pessoal. Ah, é o contrário do escondidinho. É. Porque o escondidinho fica ali, ninguém acha. Se tem recheio, se não tem amostradinho, ele veio pra mostrar que tem sim um monte de coisa dentro. Não é não? É isso aí. Tem que se amostrar. Então vamos aprender agora, Bruno. Diz aí pra mim. Primeiro, o que é isso aqui que tu botou? Já botou as coisas aqui? Aqui é a base dele, que é uma massa com macaxeira ralada, salsa picada, queijo com alho, cebola, alho refogado no azeite. Que isso, Maria. Pra dar essa consistência. E isso aqui é o quê? Isso aqui é a macaxeira palha ralada. Que é o recheio, que é o camarão. É isso aí. E é o creme de camarão. E essas plantas, vai entrar onde? Isso aqui é broto de beterraba. Isso aqui é pra finalizar, pra dar o toque de... Fica bonito. Tá bom, então vamos pra montagem. Eu tô dando pra comer isso aqui, menino. Primeiro passo aqui é a fritura. Tem que fritar a macaxeira? Isso. Ah, pois vamos fritar e a gente volta pra montar. Vamos lá. Vamos. Menino, e fica parecendo um hambúrguer. Olha que coisa mais linda. Qual o nome disso aqui? É o amostradinho, né, menino? É o amostradinho. Bichinho amostrado mesmo. Amostradinho apareceu. Pode apareceu, é bonito. Não parece um hambúrguer, né? Parece. Dá pra fazer um hambúrguer de macaxeira, não é? Olha aí, um hambúrguer de macaxeira aqui também pra vocês. Então, vamos montar agora, que ainda tem mais. A montagem aqui é o seguinte. A gente pega aqui a macaxeira. Tem aqui, que aqui é a base. Certo. O creme de camarão. Ai, meu pai, é terra. Ô, meu Deus do céu. Aqui é dar uma finalização com macaxeira palha. Macaxeira palha. É uma invenção, menino. Eu tô gostando, viu? E agora um broto de beterraba pra finalizar. Está pronto o amostrado. Está amostrado mesmo. O amostrado? Entre cá, amostrado. E agora tu é meu. Bruno, obrigada, viu? De nada, é um prazer. Prazer, meu. Diga a Juju, que eu tô lá na mesa esperando o camarão também. Tá certo, de agência ele chega lá. Minha gente, eu tô passada com esse amostradinho. E de cara, ele já vai levar o selo desse programa. O Imprécio Maga. Eita, agora vamos comer? E agora, né, minha gente, depois de já levar o selo de cara, porque esse amostradinho ganhou o meu coração, vamos provar, né? Eu não sei nem ter modos, menino. Se eu como com a mão, se eu como com o garfo, vamos tentar com o garfo, né, de primeira. Vocês não sabem o cheiro que isso tá. Linguem pra bagunça. Vocês já me conhecem. Meu Deus do céu. Só a parte da macaxeira, ó. Já bastava. Já tava delicioso. Ó a lapa do camarão, que ainda botam. Isso aqui é só pra você mostrar mesmo, porque nem precisava. Macaxeira palha. Delícia. Bem calcantidinha. E aí, gente, eu tô gostando tanto, que até o broto de beterraba, eu vou comer. Não sei se tem gosto, não. Mas tá bonito. Vou comer junto, tá? Esse aqui eu queria levar pra minha cozinha, mas não sei se eu sou capaz, né? Hum! A amostradinha tá uma delícia. Mas eu vou deixar ele de lado um pouquinho. Porque só ele quer aparecer, meu amor. Mas ainda tem um camarão empanado com massa de mandioca também, como vocês viram. Eu vou provar ele também. Então, amostradinho, fique quieto pro seu canto um pouquinho, que depois eu lhe arrumo de novo. Depois a gente conversa. E esse aqui, minha gente, é o camarão crocante na raspa da macaxeira. Ainda vem, ó, com um molhinho rosê, limão e um molhinho de maracujá. Vem assim, bora, que eu vou lhe comer só com cheiro. Já me conquistou. Quinta perdição. Desculpa, dona Maria, seu Zé. Todo mundo que tá me assistindo. Mas eu sou paga pra isso. Vocês tão ouvindo? Bem crocantezinho. Ó. Camarão bem temperadinho, do jeito que eu gosto. Vocês sabem que eu adoro um temperinho, né? Limãozinho, salzinho, no ponto. Vou provar também com o molho. Tô interessada, ó, no molho de maracujá. Porque eu nunca comi com o camarão. Ai, meu Deus, obrigada. É um molhinho adocicado. Parece um supinho. Delícia. Camarão também vai levar o impresso marco. Minha gente, esse é o primeiro lugar que eu visito que eu fico preocupada. Por quê? É em Porto de Galinhas? E no entrega em Olinda. Ai, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ficar vindo pra Porto de Galinha toda vez que eu ficar com desejo. Meu Deus do céu. Tá bom pra fazer? Vou pedir pra fazer mais logo, viu, Juju? Já faça mais, que eu vou levar pra casa. Enquanto, minha gente, eu como aqui e espero e me encomenda, a gente vai agora saber a história da macaxeira, mandioca, aipim, sei lá. Quem foi que descobriu que dentro da terra ia ter uma mandioca que ia poder cozinhar e ia poder fazer tanta coisa? Não sabe? Nem eu, mas eu agradeço essa pessoa, viu? Vamos lá? Produção, tá aqui o que é o que é? A origem da macaxeira está associada com as Américas Central e do Sul, mas tudo indica que a descoberta tenha sido no Brasil. Os índios do Amazonas, não se sabe se a tribo Tupis ou os Aruaques, narram a história de Mane, uma índia que morreu ainda na infância sem nenhuma causa conhecida. Os familiares que a visitavam pra prestar homenagens, contaram que certa vez, observaram que nascia uma planta diferente. Eles cavaram um buraco e descobriram uma raiz marrom, que por dentro era branca. Eles deram o nome de Mane Oca, por ter nascido em uma oca onde Mane estaria. Hoje, o alimento é conhecido por mandioca, mas há também regiões que chamam de macaxeira, aipim, castelinha e macamba. Eita, que passeio gostoso, né? Que história massa também. Mas agora chegou o nosso desafio aqui na cozinha. E eu já vou dizer pra vocês qual é a comida inusitada que vai entrar aqui hoje. Vamos fazer panqueca de macaxeira. Ficou curioso? Então não sai daí não, que já já a gente volta. Voltamos, meus amores. E agora sim, é hora de meter a mão na massa. A gente já vai começar, claro, com a massa da panqueca de macaxeira. Primeiro, um pedacinho de macaxeira de seu Jair da Macaxeira. Olha ela aqui, bem molinha, bem gostosinha. Vamos jogar no liquidificador. Vamos acrescentar leite, um ovo e farinha. Como vocês já me conhecem, um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de sal. E agora só mais um pouquinho de sal. Pronto. Agora é só ligar. Deixar bem homosinha. E pronto, meus amores. Perceber que ficou muito grosso, vai botando leite. Até ficar nessa consistência aqui, assim, ó. Nem tão grosso, nem tão mole. E agora, já esquenta com a panela. Que é hora de ir pro fogo. Eu sei que não precisa, mas não custa nada botar um fiozinho de azeite, né? E ó, agora é só no olhômetro. Vai uma concha. Vai outra. E agora dá uma espalhadinha com a própria panela. Quando você ver que ela já tá soltando, aí você vira. Já tá soltando embaixo, a gente faz o quê? Vira. Ai, Jesus. Não deu certo. Você deu uma quebradinha de nada. Tá tudo bem. Agora deixa fritar também um pouquinho do lado de lá. Uma coisa só pra dar o recheio. Primeiro a gente vai refogar a charque na cebola. Depois acrescenta cubinhos de queijo coalho, bem no chãozinhos. E por último, um molho de três queijos. Ó, maravilhoso. Ai, amiga, isso vai ficar tão gostoso. E agora é a hora da montagem, minha gente. Já tô com minha pancaquinha aqui, minha pancaixeira. O recheio que a gente acabou de fazer. Aí você já separa mais o molho desse de queijo que eu fiz. Só que um pouquinho mais líquido, tá? Que a gente vai botar em cima pra ficar bem bonitinho. Vai ralar um queijinho parmesão. E botar umas folhinhas por cima, chuve, pra ficar bonito. Então, eita! Vamos pro recheio. Dá uma esticadinha, mais ou menos no meio. E agora é só enrolar. E pra ficar melhor ainda, eu sei que você tá pensando, Mara, como é que isso pode melhorar? Pois é, ainda pode melhorar. Bota o molhinho, três queijos em cima. Rala o queijinho parmesão. E agora, pra finalizar, tcharam! E eu sei o que é que você tá pensando. Isso aqui já tá deliciomaga do jeito que tá. Mas pra melhorar ainda mais, você pode dar uma gratinada no forno. E como vocês sabem, eu não como só uma, né? Então vou fazer mais, vou gratinar e vou comer. E agora sim, finalmente, vamos provar a pancacheira de shark da maga. Eita, trem bom! Corta aqui, ó. Deliciomaga! Minha gente, isso aqui é o almoço completo. Suspende o arroz, suspende o macarrão. Faz só uma pancacheira de shark com vários queijos. Vai dar tudo certo na sua vida, no seu bom final de semana. Quando vocês fizerem na casa de vocês, tirem uma foto. Manda no meu Instagram. Arroba...